Tá aí um assunto que mexe com a imaginação de muitos homens, o squirting, ou seja, a ejaculação feminina durante o ato sexual. Bom, pra além do que existe na pornografia, o squirting é real? O que acontece quando a mulher goza? E uma dúvida que também aparece pra algumas pessoas. Squirting é xixi? Vamos responder essas e outras dúvidas sobre o squirting. Eu sou João Brinara, médico-rologista, e esse é o HomensCast, podcast de saúde masculina da Homens. Só que hoje, nós vamos falar sobre um tema feminino, mas que atrai muito a atenção dos homens. Vamos começar direto ao ponto. Pra quem nunca presenciou um squirting, ou só viu em algum filme de pornografia, sim, o squirting é real. Mas cabe a ressalva que na pornografia, algumas cenas de squirting podem ser simuladas com líquidos artificiais. Só que ele não acontece necessariamente com todas as mulheres. E mesmo com as mulheres que costumam ter o squirting, ele não acontece toda vez que a mulher tem um orgasmo. Ou seja, orgasmo e squirting nem sempre andam juntos. Aliás, pra explicar a origem do que a gente tá discutindo, essa palavra squirting significa jato em inglês. E squirting é o ato de soltar esse jato, ou seja, de ejacular. Portanto, uma outra forma de chamar o ato de squirting é a ejaculação feminina. E do que é feito o squirting? As pesquisas ainda não demonstraram completamente, mas sabemos que em boa parte das mulheres, o squirting contém urina, mas não só. Ele também é composto por líquidos mais espessos e esbranquiçados, produzidos pelas glândulas de skinny. Se escreve S-K-E-N-E, skinny. Essas são glândulas que ficam ao lado da ureta. E cuidado pra não confundir com as glândulas de Bartolin, que ficam nos grandes lábios e produzem a lubrificação para a vulva. Mas, de novo, nosso episódio não é sobre a fisiologia das glândulas de Bartolin. Bom, então de volta à pergunta. Squirt é xixi? Não exatamente, mas tem um pouco a ver. Só que ele também não tem o aspecto da lubrificação feminina, portanto é um líquido próprio e com características únicas. Em média, o volume liberado numa ejaculação feminina fica entre 3 a 15 ml. Se houver uma quantidade maior de líquido, podemos considerar a possibilidade de saída de urina em maiores proporções. E por onde sai o squirt? Em princípio, pelas glândulas de skinny. Mas, se houver um componente de urina, esse componente vai sair pela uretra. Sabemos também que só aproximadamente 5% das mulheres apresentam a ejaculação feminina com facilidade. E isso pode ter a ver com a anatomia e a posição das glândulas. Mas também tem a ver com o estado de relaxamento para estimular a produção e com conseguir uma intensidade de contração forte o suficiente para liberar o conteúdo das glândulas. E também depende da estimulação. Isso porque estímulos mais próximos da uretra tendem a facilitar a ejaculação feminina. Bom, já falamos sobre muitas coisas técnicas, mas precisamos também falar sobre aspectos práticos e outros comportamentais. Primeiro, é só uma minoria das mulheres que tem o fenômeno do squirting. Às vezes por uma questão anatômica, mas também por depender do nível de excitação e dos tipos de estimulações que acontecem. Com isso, é importante não criar uma pressão ou expectativa para que uma parceira tenha o squirting. Se para a mulher for algo importante, ou que ela deseja explorar, faz sentido. Mas as expectativas dos parceiros em relação ao squirting não fecham nessa conta. Até porque a presença do squirting não implica uma qualidade melhor do sexo ou do orgasmo. Não é comprovado que o sexo seja melhor ou mais gostoso só por causa disso. Alguns homens acabam fantasiando sobre a ejaculação da parceira, por verem isso na pornografia e associarem, no imaginário, a um orgasmo mais intenso ou poderoso. Então vale o lembrete de que não é bem assim. Mas para quem tiver interesse, uma informação que pode ser útil é que a chance do squirting acontecer é maior quando se estimula a parede anterior da vagina, ou seja, a parte interna que fica voltada para frente. E principalmente na parte mais próxima da uretra. Mas também é importante que se explorem questões como o relaxamento e o quanto a mulher está à vontade no momento. E também existe uma preocupação contrária, ou seja, mulheres que têm vergonha da ejaculação feminina ou medo de terem um squirting em um momento que julgam inoportuno. É importante desmistificar esse acontecimento, porque ele não deve ser motivo de vergonha. Afinal, trata-se apenas de uma pequena quantidade de líquido limpo e fisiológico produzido por algumas mulheres. Da mesma forma como a ejaculação masculina não é motivo de vergonha, a feminina também não deveria ser. É uma forma bem pragmática de encarar esse fenômeno, sem tabus e também sem fetichizar. É só um líquido fisiológico. Mas claro, para quem tem volumes maiores de squirting e se incomoda com o líquido, uma opção é usar, por exemplo, um protetor de colchão ou cobrir a cama com uma toalha na hora da relação. Se você tiver mais dúvidas ou comentários, escreve para a gente no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ou no blog homens.com.br barra blog. Te vejo lá. Tchau. Tchau. Tchau.